E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico E no vídeo de hoje, sim, eu vou trazer aqui uma partida que foi jogada no Chastur Esse Chastur que acabou recentemente entre o polonês Jan Duda e o Magnus Carlsen É uma partida que foi uma partida de ataque avassaladora Algo que não se vê todos os dias E é importante a gente entender o contexto dessa partida Porque quando o Duda jogou essa partida contra o Carlsen, o Duda era obrigado a ganhar Porque se ele empatasse essa partida, o Magnus já seria campeão do Chastur no ritmo rápido Então o Duda aqui, ele escolheu o repertório mais agressivo dele E inventou um lance aqui no meio-jogo Que com certeza surpreendeu muito o norueguês, como vocês vão ver Uma partida daquelas Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta e ao ataque Que é o que o xadrez é agora Então pessoal, aqui estamos nós Nessa partida aqui, o Duda vai inventar uma ideia no meio-jogo muito, muito interessante Fiquem de olho A partida seguiu com o D5, o Magnus começa a lutar pelo centro Vem então, peão por peão Dama por D5 E agora a dama está no centro do tabuleiro O Duda jogou cavalo C3 Ganha um tempo sobre a dama A dama saltou para D6 e bispo G2 O polonês é que faz o fianchetto dele e já prepara para fazer o rock Foi jogado bispo em G4, cravando o cavalo de F3 Já trazendo a ideia aqui de fazer o rock grande Mandar o rei para lá da dama E nesse momento, o Duda jogou o lance H3 Questionando esse bispeto grobeiro O bispo voltou para H5, mantendo o tema da cravada D3 foi jogado E agora, F6 jogado pelo Magnus Carlsen Consolidando o centro E nessa posição veio então Rock and roll Mais um rock and roll bem agressivo Porque o Duda rocou pequeno E o Magnus rocou grande Ou seja, rocks de alas opostas Vai ter ataque, vai ser layo E nesse momento é que vem a grande surpresa da partida Porque aqui o Duda jogou o lance B4 Já sacrificando um peãozinho Mas com uma ideia muito agressiva Qual é a ideia? Abrir a coluna B Bom, o Magnus Carlsen aqui jogou o que o Stockfish manda jogar O melhor lance Dama por B4 Mas ao mesmo tempo que tu joga esse lance Tu tá jogando uma partida no ritmo rápido E agora tu vai sofrer um ataque Porque a coluna B abriu Nesse momento, observem que o Magnus Tá tocando o cavalo solto em C3 Vem então Bispo D2 Defendendo o cavalo Mantendo aqui os temas do descoberto E o Magnus jogou aqui um lance Muito, muito Digamos assim, provocativo Manteve a dama nos temas do descoberto do bispo Porém, contudo E entretanto, não tem nenhuma casa Que o cavalo de D2 saia Ameaçando a dama Que seja ganhador, né? Então, nesse momento O Duda jogou A3 Controlando um pouco a casa de B4 E agora veio Cavalo de E7 O norueguês segue o desenvolvimento Torre E1 E bispo F7 O Magnus traz o bispo Controlando a casa de D5 E nessa posição vem então Cavalo E4 Bom, tinha que chegar esse lance em algum momento, né? Opa! Tocando a dama que tá solta ali na casa de A5 Dama A4 foi jogado E agora cavalo C5 Observem aqui que o Duda Conseguiu colocar o cavalo dele Num posto avançado Ganhando mais um tempo sobre a dama O Magnus jogou a dama B5 E nessa posição veio ele Bispo B4 Aqui é um momento importante da partida Por quê? O polonês tinha aqui Uma verdadeira pedrada No lumbilho do norueguês Que acabou deixando passar Que seria uma linha bem complexa Que é cavalo por E5 Os computadores vão à loucura Com esse lance Porque aqui tem um tema tático Terrível na coluna B Que o Duda, inclusive Jogou o bispo B4 super rápido Se ele tivesse parado Mais um pouquinho Pra dar uma analisada Com certeza ele encontraria Porque agora Se tomar de peão Que seria a melhor continuação Pras pretas Não abrindo completamente A diagonal e as pressões em B7 Segue então Dama G4 Cheque E agora depois de rei B8 Tu leva aqui o terrível Cavalo por B7 E tá claríssimo Se tomar de rei Tá levando torre B1 E se tomar de dama Leva torre B1 do mesmo jeito Olha que terrível E as brancas Ficam com uma vantagem decisiva aqui Por conta disso Claro O Duda acabou deixando Passar essa variante O Magnus também Pode não ter visto Porque ele permitiu Esse cavalo por E5 aqui Bom, nessa posição Seguiu então Bispo B4 A partida ainda tá muito confusa Veio agora Cavalo por B4 O Magnus aproveita Quebra o par de bispos Aqui das brancas A por B4 Agora abrindo uma pressão Aqui no peão de A7 Observem que Tem que defender esse peãozinho Porque se a torre invadir Aqui tem até temas de mate O rei tá trancado Então nessa posição O Magnus Castro jogou super rápido O cavalo C6 Defendendo agora o peão de A7 Pressionando o peão de B4 Abrindo o bispo Pra cima do cavalo de C5 E nessa posição Vocês podem estar pensando Rafael Como continuar jogando De brancas aqui Então Bom Nesse momento O Duda jogou Agora sim Ele reconheceu aqueles temas E jogou uma verdadeira bomba Nessa posição O lance mais forte Recomendado pelo Stockfish Cavalo G5 Eu tenho certeza Que nesse momento O norueguês aqui Se sentia muito desconfortável Porque tava dando certo Aqui o ataque das brancas E nessa posição O Magnus falou Cavalo dado meu grito Eu nem olho os dentes Ele tomou o cavalo E agora Vem a linha terrível Que o polonês já tinha visto Dama G4 Check Rei B8 Foi jogado E agora Cavalo D7 E a partir daqui Vai vir uma avalanche De ataque Pra cima do rei do norueguês Bom Essa é uma posição bem complexa Observe que se tu botar o rei em C8 Te se coloca em vários temas De descoberto Rei C8 é o pior lance Nessa posição O Magnus aqui Ele tomou Ele deu a qualidade Pra não conviver Com esse cavalo Na casa 17 Agora Vocês devem estar gritando Rafael E se jogar o lance rei A8 Bom Rei A8 Tem uma linha arrebatadora aqui É uma linha um pouco complexa Mas é arrebatadora Que começa com o lance C4 Olha lá A dama tá totalmente trancada Não tem a casa de B6 Não tem a colunato É forçada a tomar em B4 E agora tu leva Bispo por C6 B por C6 E agora o lance Torre de E B1 E aqui tu vai ter O teu rei tá super exposto Ataque pra todo lado A dama tá ameaçada Se tu simplesmente defender a dama Com dama D6 Pressionando o cavalo Tu fica completamente perdido Aqui com o lance muito fino Que é a dama D1 Que traz agora a ideia De tomar em A7 Olha o mate chegando Rei por E dama A4 O rei tá trancado Ali na oitava fileira E se tentar defender Com dama D4 Aqui o sacrifício Em A7 Tu pode jogar agora O lance Dama A4 Agora tu tá ameaçando Mate aqui E vários temas De desvio também Da dama Então por exemplo Se tu jogar um lance Como bispo em D5 Defendendo o peão De C6 Porque agora se tomar aqui Eu posso trocar as damas Alivia um pouco do ataque O problema é que tu leva Cavalo B6 Então tem muito tema tático E se tomar de peão Tá levando mate Agora em A7 E se tomar de dama Pois tá claríssimo Eu tomo de torre E tomo essa do mate Aqui de novo Então seria uma linha Se o Magnus Jogasse rei A8 Ficaria completamente perdido Claro O Magnus Viu super rápido Porque ele jogou rápido O lance Torre por D7 Não entrou nisso Bom O Duda tomou essa torre Agora tá ameaçando Aqui o bispo em F7 Foi jogado então Bispo por B4 O noruegueso não tem medo de nada Tomou ali o peãozinho mesmo E agora o Duda jogou Torre de E1 Cravando o bispo Uma ameaça terrível Observe que tem um bispo caindo aqui E agora tem uma ameaça De jogar C3 também Bom Nesse momento o Magnus Jogou A5 E aqui o Duda jogou O número 1 do Stockfish Mais uma vez Acertou o mais fino de todos Observe que tem um bispo caindo Tu fica naquela tentação De tomar logo esse bispo Mas não Não é o melhor lance O melhor lance é Bispo por C6 O lance que o Duda jogou E nessa posição O Magnus Surpreende também Porque ele joga o lance Mais forte de todos Que é não tomar esse bispo Ele jogou Dama B6 Que é um lance Até de difícil compreensão Ele não tomou Porque a ideia é a seguinte Se tomar de Dama Eu posso trocar tudo Por exemplo Dama por C6 Eu troco as Damas Peão por E aqui o mais terrível É torre por A5 O bispo tá cravado Se jogar C5 Eu posso tomar de novo E o bispo vai cair E eu vou entrar no final Muito ganho de brancas Então é uma posição Muito complexa O ataque Deu totalmente certo O B4 Surpreendeu o Norueguês Bom O Magnus Que jogou Dama B6 Com uma ideia de esperneio Já nessa posição Porque ele tá querendo Ficar de olho Ali no peão de F2 Observe que é um lance profundo Se tu tomar de Dama Ele quer jogar Torre F8 aqui E tentar Um perpétuo Um ataque aqui talvez Contra o Rei das Brancas Bom O Duda nessa posição Jogou aqui O mais chato de todos C3 Não tomou o bispeto E jogou em cima Do tema da cravada Jogou C3 Tá ganhando uma peça O bispo não pode ser Se não cair a Dama E nessa posição O Magnus Seguiu na linha do esperneio Torre F8 Ameaçando tirar o bispo E tomar aqui em F2 Só que agora o Duda Tomou aqui em B4 Ganhando esse bispeto Veio agora A4 jogado E nessa posição O fino Terrível E desagradável Pro Magnus Dama E7 Toca a torre Toca o bispo E aqui vai cair Uma das duas peças Não tem como defender E nessa posição O Noreguês Fez o que? O que tinha que fazer? Abandonou essa partida Uma partida Muito boa Surpreendente Eu diria Porque o Duda Inventou uma ideia No meio jogo Que inclusive Os computadores Não sugerem Aquele B4 Ele não tá nem Entre os quatro melhores Lances do Enginy Naquela posição Porém Contudo E entretanto Aqui são seres humanos Até que se prove o contrário O Magnus É humano Jogando E tu sempre pode Cometer erros E o Noreguês Acabou cometendo Alguns erros Aqui nessa partida Não conseguiu Defender bem A posição E o ataque Encaixou Perfeitinho E o Duda Com essa vitória Ele virou O confronto Pra cima do Magnus Carlsen No Chastur E tá no ar Olha a precisão Da partida Bom O Duda Fez aqui 90% De precisão Jogou como Uma verdadeira Enginy E o Noreguês Acabou fazendo 78.3 Observem que É uma precisão Mais baixa Do que a média Normal do Magnus Carlsen Agora Por que essa pressão Baixou tanto Provavelmente Porque o Magnus Não conseguiu Compreender bem A posição Durante a partida Ele ficou ali Desconfortável Com os temas Do ataque Chegando E acabou Dando tudo certo Uma partida Muito bem Jogada do Duda Acertou muito Lance fino O cavalo G5 Exclama duas Com certeza Partida Brilhante Sensacional E hoje Trazendo então Uma derrota Do Noreguês De vez em quando Acontece Se tu gostou Desse vídeo Não esquece Do like E Até os próximos Vídeos E aí ac E aí E aí Obrigado.